O menino do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Saber na história da gente não dá bondida O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar Nem o que que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consigo ir Não é café, nem culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada eu verá Não faltou esquerda, nem culpa da morena No beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Que ela vou vacina Se atender carro no fogo da morena Não lembro da morena Para ir no trigo pesado Que teus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Devia ser que nada O amor é o amor Depois sabendo que as minhas chances São praticamente nua Meu coração ainda se procura O amor está na minha cama Me virar pro outro lado Esquecer, não esquecer Eu não consegui dormir Não é café, nem culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada eu verá Não faltou esquerda, nem culpa da morena No beijo da morena O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E o que é que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é café, nem culpa da morena Sim, eu não consegui dormir Não é café, nem culpa da morena No beijo da morena Sim, na balada eu verá Não faltou esquerda, nem culpa da morena No beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela for a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela for a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena